Pegaram ele no jardim, disseram tudo acabou Levaram ele amarrado como malfeitor Soldados criticavam ele, quem é que vai lhe socorrer? Cadê aquele Nazareno cheio de poder? Chegaram agredindo ele, alguém seu rosto espancou Naquela noite seu amigo Pedro o negou Na cruz foi grande a tortura, até que ele expirou Alguém pegou o corpo dele e então sepultou Disseram está acabado, coloquem uma pedra aqui O mestre está sepultado e dessa ele não vai sair Seus opressores se enganaram, pra Deus não tem ponto final E outra vez o inimigo foi quem se deu mal Quando dizem que já era, que tudo acabou E a bênção não é tua O céu entra em ação, a pedra é devolvida A história continua Quando a porta está fechada e a pedra não sai do lugar Deus chega e arrebenta tudo e faz você passar A pedra saiu, o sepulcro se abriu Jesus ressurgiu, com o poder emergiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu Disseram está acabado, coloquem uma pedra aqui O mestre está sepultado e dessa ele não vai sair Seus opressores se enganaram, pra Deus não tem ponto final E outra vez o inimigo foi quem se deu mal Quando dizem que já era, que tudo acabou E a bênção não é tua O céu entra em ação, a pedra é devolvida E a história continua Quando a porta está fechada e a pedra não sai do lugar Deus chega e arrebenta tudo e faz você passar A pedra saiu, o sepulcro se abriu Jesus ressurgiu, com o poder emergiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu A pedra saiu, o sepulcro se abriu Jesus ressurgiu, com o poder emergiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu O inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu E o inimigo até tentou ficar de pé, mas outra vez caiu Legenda Adriana Zanotto